Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida de vocês referente o C6 Bank. Como eu faço para descobrir se o meu cartão é débito ou se é crédito também ou se é só crédito? Como que eu faço para descobrir isso? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, tá pessoal? E é bem simples de você descobrir, né? O C6 Bank é um banco 100% digital, é um banco que tem sido muito requisitado pelas pessoas, inclusive. Eu sempre acabo falando e trazendo conteúdos relacionados a esse banco porque realmente as pessoas gostam bastante, né pessoal? E muitas pessoas realmente têm esse tipo de dúvida, né? Como saber se o cartão é de débito ou crédito também, né? Apesar da maioria dos cartões do C6 Bank contarem com a função crédito, essa função ela é sujeita à análise. Então o que acontece? Tem pessoas que não conseguem a aprovação, por mais que o C6 Bank seja um cartão que costuma aprovar com uma certa facilidade, tá? Inclusive eu recebo vários relatos, até pessoas negativadas já conseguiram esse cartão, tá? Mas mesmo assim, tem pessoas que não conseguiram ter o crédito liberado. Então como é que você pode fazer? Para confirmar, você só precisa ver o limite do cartão de crédito C6 Bank. Se tiver um valor ali na questão do limite, é sinal de que você foi aprovado no crédito. Agora, se o seu limite estiver zerado, significa que provavelmente você não foi aprovado no crédito, tá? Você vai acessar o aplicativo do C6 Bank, vai na aba cartões, tá? No menu de acesso rápido ali na página inicial e verifique se há limite disponível. Caso não haja, significa que você só pode fazer compras no débito por enquanto, tá? Se você não foi aprovado, uma dica que o próprio C6 Bank dá para as pessoas é concentrar os seus gastos e movimentações no C6 Bank. Hoje você consegue fazer a portabilidade de salário e inclusive tem uma área de investimentos. Então pode ser uma oportunidade bem interessante de você conseguir crédito futuramente, tá? Outra pergunta que as pessoas fazem é como aumentar meu limite do cartão de crédito. O cliente pode fazer uma solicitação pelo chat do aplicativo. Então é só você mandar uma mensagem ali e digitar aumento de limite. Aí você vai receber ali, né? Em seguida você vai ter que solicitar a última declaração completa do imposto de renda, né? Eles vão solicitar para você, vão solicitar algumas informações, vão passar o que você precisa fazer, tá? Aí você aguarda e a análise é feita de forma imediata. Ao final você vai receber a informação se a solicitação foi aprovada ou não, tá, pessoal? E ainda tem a opção de você aumentar o limite com o CDB cartão de crédito. Onde você consegue guardar ali um dinheiro em CDB e investir, no caso, né? E você consegue usar esse valor no seu cartão de crédito. É como se fosse um crédito com garantia, que o próprio Nubank oferece a função Construir Limite. é do C6 Bank, tá, pessoal? Então também tem essa opção. O valor máximo é de R$50 mil e o mínimo é de R$100, tá, pessoal? Por que o C6 Bank não liberou o crédito para mim? Apesar do C6 Bank ser um banco que costuma aprovar com facilidade, muitas pessoas também não conseguem. Essa questão de análise de crédito acaba sendo bem variável, né, pessoal? Eu sempre falo que tem pessoas que estão com o score excelente e não conseguem, tem pessoas que estão com o score um pouco mais baixo e conseguem, é porque são muitas variáveis mesmo, né? Então, assim, não tem um motivo específico. A questão é só você ir utilizando ali a conta, o cartão de débito, para criar essa relação de confiança. Às vezes, a pessoa não tem um histórico financeiro, né, não tem, por exemplo, contas no nome, não tem imóveis, não tem bens próprios. Então, assim, isso acaba dificultando um pouco essa análise também. Então, se você for utilizando ali o cartão de débito e a conta, posteriormente pode ser que você consiga um cartão de crédito também. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração, assim, que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau!